MK Esta vai para aqueles que pensam que é só francesas Primeiro tostas o pão, para não ficar melado Beef na frigideira, quero isso Mal passado, põe fiambre na francesa Agora usem cheats Esquece o colesterol, para isso há comprimidos Tempero simples, chale e pimenta a gosto Meia francesa pasta se tu não fôs gloso E o recheio é sempre ao vosso gosto pessoal Mas vou falar daquele mais para o tradicional Pegas na salsicha fresca, na linguiça Ou espetas só de lata, se tiveres com a preguiça Há quem meta bacon, mortadela ou kebab Desde que saiba bem, mano, tu estás à vontade Não ouças opiniões, se for do teu agrado Mas pelo menos usa um queijo adequado E falar do molho, isso é que é mais complicado Há discusão da grossa, não chegas a nenhum lado É difícil chegar a uma conclusão Há quem goste doce, outros mais picantes Uns tradicional, outros já nem tanto Mas faz-me um favor mano, tu nunca faças batota E nunca oudes molho de lata Não sejas burro como uma porta Ok Yeah Roteiro das francinhas Estamos aí Estamos aí Tchau